Um motorista que apresentava sintomas de embriaguez, ele foi preso depois de bater em uma viatura da Polícia Militar que realizava uma abordagem que o governador Valadares bateu na viatura lá, Monier. Nossa, meu Deus do céu. Deus é mais. O acidente foi registrado no último sábado na rua 7 de setembro, no local conhecido como Viaduto Mr. Simpson, ali no bairro Acampamento da Vale, né? É. O cabo Humberto Santos, ele estava nessa ocorrência. Mas deixa ele contar aí o que o moço arrumou aí. Bateu na viatura lá. Durante uma abordagem a dois ocupantes de uma motocicleta em atitude suspeita na região do Viaduto Mr. Simpson, durante essa abordagem ouvimos o som de frenagem de veículo, simultaneamente um som de impacto. Quando olhamos, a viatura foi arremessada em nossa direção, tendo o condutor da caminhonete ao jogar para a faixa da direita, esbarrou no entregador de aplicativo, sendo ele arremessado ao solo e a caminhonete perdeu o controle e desceu uns 100 metros à frente da viatura, parando em seguida, com o condutor desembarcando. O local foi isolado e foi acionado o socorro para os envolvidos e logo em seguida conduzido o motorista para a delegacia para encerramento da ocorrência. A viatura, mesmo com o giroflexo ligado, o estrobo, os sinais sonoros acionados, o condutor, se ele não freia a caminhonete, não ouviríamos o som da frenagem, não sairíamos da frente da viatura, poderia ter causado a tragédia, os militares e os abordados da nossa equipe.